Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo que está começando agora. Vamos falar sobre cura, vamos falar sobre medicina. Fica aqui até o final, porque este é um vídeo de reflexão. Este é um vídeo de pensamento, de refletir, de você pensar e mudar a tua consciência, mudar a tua percepção, mudar o teu pensamento sobre o que seja realmente saúde e sobre o que seja doença. Isso é muito importante, gente, muito importante. Veja bem, a saúde, ela é um bem precioso. Na minha opinião, o bem mais precioso da vida. É mais do que dinheiro, é mais do que posição social, é mais do que poder, é mais do que status, do que qualquer coisa que você possa imaginar, títulos. A saúde é o maior bem que um ser humano pode ter. E a gente precisa cuidar da saúde. Fica aqui nesse vídeo até o final, que você vai saber como é que a gente cuida da saúde, o que é essa medicina que está aí agora e o que a gente precisa fazer para mudar a nossa consciência. Eu sou Marco Menelau, sou médico, pesquisador e cientista. Estamos em mais um vídeo do canal para que você possa tomar consciência de que você tem e sempre terá as rédeas do cavalo da saúde nas suas mãos. E aí você sabe para onde é que você vai conduzir esse cavalo. Se é para o sucesso ou se é para o precipício. É você que tem que tomar conta dessas rédeas e não outra pessoa. Bem, gente, para curar é preciso que a gente mude. Esse é o título do vídeo. Para curar é preciso mudar. Eis a questão. Nós temos um pensamento mágico em nossa mente. As pessoas normalmente têm aquela fantasia de que existe a pílula mágica, a varinha de condão. Isso vem das fantasias que a gente tem quando era pequeno. A gente achava que as coisas se resolviam num clique ou na presença de uma varinha de condão. Então, o que a gente quer quando está doente é que alguém chegue com a varinha de condão, que o médico todo de branco, muito bonitinho, chegue com a varinha de condão do remédio e a gente tome o remédio e suma todos os sintomas e a gente fique bem feliz como a gente estava antes. Isso não existe. Na realidade, a pílula mágica é uma fantasia, uma ilusão. Nada se resolve assim. E até o próprio milagre que acontece também, porque eu acredito no milagre, ele é científico, ele tem um fundamento para existir. Algo mudou para que possa acontecer o milagre. Inclusive, quando você vai observar, por exemplo, na Bíblia, quando você vai observar no Evangelho de Jesus Cristo e você vê os milagres que aconteceram, Jesus Cristo sempre no final falava, foi a tua fé que te salvou. Ou seja, algo dentro da pessoa mudou profundamente. Na conexão que essa pessoa teve com Deus, ela mudou profundamente. E daí veio o milagre, veio a salvação. Então, até o milagre, para acontecer, precisa que nós mudemos. A gente precisa mudar, porque, na realidade, a doença é um alarme, um sinal de que algo está errado. Você fica doente porque algumas leis da vida foram infringidas. Seja através da alimentação, seja através dos maus hábitos de vida, seja através dos maus hábitos psíquicos e emocionais. Quando você, por exemplo, cultiva mágoa durante muito tempo, muito provavelmente você vai desenvolver uma doença no futuro. Porque a mágoa é formadora de doenças, principalmente no coração, no pulmão, que é o órgão da tristeza. Então, quando a gente alimenta sentimentos e pensamentos negativos durante muito tempo, nós estamos criando doença. Então, quando a gente, de alguma maneira, age contrariamente às leis da vida, a doença chega como uma tentativa de nos ensinar uma lição de que algo está errado na nossa vida. A doença pode ser um caminho para o crescimento e a evolução espiritual. Mas, para isso, é preciso você abrir sua mente e estar com mais consciência para perceber todo esse processo. A doença pode ser um caminho para o crescimento da alma, a evolução da pessoa humana. Todos que passam por um período de provação com a doença, todos que passam por um período de provação com o processo do adoecer, renascem mais na frente um ser humano melhor. Pode ficar certo disso. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade trazida pela doença para a gente aprender a lição que a gente precisa. E, no momento em que você aprende a lição, a doença vai deixar de existir. Essa é a cura verdadeira, o aprendizado de alguma lição existencial. Mas, para curar, é preciso mudar. Aí eu pergunto, você que está me assistindo agora, está disposto a isso? Mas mudar em todos os sentidos. Vamos agora perceber, entender, acompanhe o meu raciocínio, os seis pilares fundamentais da saúde, que eu já falei em outros vídeos aqui do canal. O primeiro pilar, Deus, conexão com Deus. Quando você não tem conexão nenhuma com Deus, não está nem preocupado com isso, isso é uma falha, fica faltando um pilar para a conquista da verdadeira saúde. Seja lá qual for a sua religião, qualquer que seja, não importa a religião, o que importa é que você tenha uma vontade constante de se conectar com o teu pai, com o teu Criador. isso é muito importante, é fundamental para qualquer pessoa. Essa saúde espiritual, ela se revela na constante busca por ajudar o próximo, por estar em conexão fraterna com as pessoas ao seu redor, com a prática da caridade, que é comum em todas as religiões. O segundo pilar, ele é o processo do autoconhecimento. É você estar ligado em buscar se autoconhecer. A busca pelo autoconhecimento, ela é fundamental para que você possa controlar melhor o teu emocional e a tua mente. E aí nesse processo de mente saudável e emocional, tranquilo e equilibrado, o corpo vai receber essa harmonia e transformá-la em saúde. Mente perturbada, emoções intempestivas, destrutivas, alimentadas por muito tempo, adoecem o organismo. Então isso é fundamental. Você está disposto a mudar? Você está disposto a, a partir de agora, começar a jornada do autoconhecimento praticando o ioga, praticando a meditação, buscando uma psicoterapia para se conhecer melhor, para jogar um farol para dentro de você mesmo, para encontrar a verdadeira felicidade? Está disposto a mudar? Aí a cura pode acontecer. Terceiro pilar. O terceiro pilar, ele é a atividade física. Eu lhe pergunto, você está parado no sofá todo dia sem fazer atividade física? Você quer mudar? Para curar tem que mudar. Eu até falei para um paciente que eu estava atendendo hoje, tem que mudar para poder curar. Você não cura. Um velho sábio amigo do meu pai falava sempre assim, as mesmas causas, as mesmas causas levam as mesmas consequências. Se você continua fazendo as mesmas coisas e não muda, lá na frente vai voltar de novo tudo aquilo que já veio um dia. É fatal. O sintoma está aparecendo porque está mostrando que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no teu espiritual, tem alguma coisa errada no teu psicológico, tem alguma coisa errada na forma como você está lidando com o teu corpo, mantendo-se sedentário. O sedentarismo é um dos piores males que existem na história da humanidade. É devastador. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui. Sedentarismo acaba com o organismo, destrói o cérebro, destrói os músculos, destrói os ossos. Não se pode ficar parado. Tem que movimentar o esqueleto. Então, é mais uma questão aí fundamental. Você está disposto a começar a praticar atividade física agora? Você que está doente e quer curar a sua doença, está disposto a praticar atividade física para que essa cura possa chegar? Então, essa é a pergunta do vídeo. Se você quer curar, tem que mudar. Quarto pilar da saúde. O quarto pilar da saúde é o sono. Você que fica assistindo Netflix até a meia-noite, fica assistindo série até 11 horas da noite, vai dormir bem tarde, estimulando o teu olho que está recebendo irradiação luminosa para produzir menos melatonina e menos serotonina. Quando você produz menos melatonina, você dorme menos, com menos qualidade de sono. Quando você fica até tarde acordado, o teu sono vai para o belé-léu. Então, o quarto pilar é o cuidado com o sono. E você está disposto a mudar? Você está disposto a parar de assistir filme até às 11 horas da noite e deitar às 9 horas, 8 e meia, que é o horário certo para deitar? Por que não dorme de 8 da noite e 4 horas da manhã você acorda para assistir seu filme? É muito melhor. Vai ser muito mais saudável. De 4 às 6 é o horário para assistir filme do Netflix. É o horário para assistir sua série. De 4 às 6, de 3 e meia às 6. Se você for dormir de 7 e meia da noite, pode se acordar de 3 e meia. Já cumpriu com todo o teu horário de sono. Está ótimo. Vai se acordar super recuperado e vai assistir tua série tranquilo aí, sem ninguém na tua casa perturbando, inclusive. Presta atenção, tem que mudar. Para o teu sono melhorar, você tem que mudar o teu hábito. E aí a saúde vai chegar. Aí a cura vai chegar. Então, nós temos o quarto, o quarto pilar. Agora, o quinto pilar é a alimentação. Esse talvez seja o mais difícil. É muito mais fácil o cara praticar atividade física, se conectar com Deus e praticar sua religião, fazer uma psicoterapia toda semana, mas muitas vezes é muito mais difícil o cara conseguir tirar o pão, tirar o glúten, tirar o açúcar, parar de comer comida industrializada, parar de comer fast food, parar de comer fritura, trocar o óleo, trocar o sal, cuidar de tudo isso. É mudança. Tem que mudar. Tem que começar a parar de comer comida que não presta e começar a comer comidas saudáveis. Você quer curar? Tem que mudar. Tem que mudar começando a comer frutas e verduras todos os dias em abundância. Comer pratões de fruta, comer pratões de salada antes do almoço. Aí você vai atrair a cura para você. A cura vai chegar. Pratão de salada grande, a cura vai chegar. Foi o que eu fiz há dois anos e meio atrás e perdi 28 quilos. Eu, quando comecei a mudar, fazendo tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, a saúde começou a voltar para mim. Eu estava obeso e eu mudei. Olhe meus vídeos de três anos atrás e você vai ver como estava a minha face de gordo, de obeso e doente, pré-diabético. E hoje já não estou mais. a minha glicose ontem deu 90. Ainda está alta, mas já saiu do pré-diabético. Eu estou saindo da pré-diabético porque eu estou mudando. A cura só chega quando você muda. Eu estou aqui dando o exemplo disso aí. Bem, essa é a quinta, é o quinto pilar que é muito difícil de você mudar, mas que você, com consciência, você consegue. Tem que tirar o glúten, tem que tirar, o glúten é a proteína do trigo, tem que tirar tudo que leva a farinha de trigo, tem que tirar da alimentação o açúcar branco refinado e tem que tirar da alimentação os laticínios. Sem fazer isso, você não consegue melhorar a sua saúde. E aí, para terminar esse vídeo com chave de ouro, você tem o sexto pilar da saúde, que é, adivinha qual é? Suplementação. Então, você tem que mudar a sua cabeça, olhar para os suplementos e ver que isso não é remédio, isso é comida colocada dentro de cápsula. Eu estou inteligentemente dando para o meu corpo os nutrientes que ele precisa. Praticamente tudo natural, eu tenho um curso de suplementação inteligente aí que você quiser fazer e eu ensino tudo isso aí e nos vídeos também eu falo muito sobre isso. O magnésio, o selênio, o silício, o boro, o cromo, a vitamina C, a vitamina B12, a vitamina E na forma do tocó Trimax, a B12, a clemedura de cerveja que tem o complexo B, todo esse conjunto de suplementos vão dar ao teu corpo a nutrição que ele precisa, isso aí vai também atrair cura para você. Mas para isso você tem que mudar o seu hábito, consumir suplemento todos os dias. Então, gente, fica aqui a lição desse vídeo, se você quer mudar e curar a doença de verdade, é preciso você, aliás, eu troquei aqui as bolas, se você quer curar as doenças que você tem e se livrar dos sintomas de verdade, tratando a causa, você precisa mudar. preste atenção, se você quer mudar, se você quer curar, precisa mudar, senão você não cura. É muito fácil ir para a medicina da doença, que é essa medicina que está aí, a tradicional, a alopática, de farmácia, de química, e sim, empanturrar de química para tirar sintomas, está se enganando, isso é enganar-se mesmo, porque você está tirando o sintoma artificialmente, tomando um remédio que vai provocar outras doenças e outros sintomas e atrapalhar ainda mais a tua saúde. É válido usar a alopatia não é emergência, você salvar a vida, mas não para ficar tomando a vida toda, ok? Gente, essa mensagem que eu tinha para vocês hoje, muito obrigado por tudo, compartilhe esse vídeo para duas pessoas que você goste, você acha que esteja precisando ouvir o que você ouviu nesse vídeo aqui agora, se ele fizer sentido para você, claro, aqui embaixo tem um botão para você clicar para compartilhar e você manda para a pessoa. outra coisa importante, coloca o teu comentário, você já está praticando, já está mudando, eu quero saber a tua opinião, coloca aqui o teu comentário para a gente conversar sobre isso, outra coisa importante, clica no inscrever-se, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar o sininho, por favor, ajuda a gente, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe vocês com muita paz, com muita saúde e até a próxima gente, tchau, tchau. Tchau, tchau.